Oi gente, boa tarde. Vou esperar o Sérgio, o professor Sérgio Vale da Paixão entrar para a gente começar o nosso aula aberta de hoje. Estou aguardando. Enquanto isso, já vou fixar aqui qual que é nosso papo de hoje, né? Então vou fazer aquela coisa de escrever na vertical, né, gente? Que é chato. Tudo bom, gente? Boa tarde. Estou aqui tentando escrever com o teclado na vertical. Tudo bom, gente? Ó, o Sérgio já enviou um negócio aqui. Peraí, Sérgio. Ô, Sérgio, o seu nome não tem acento, mas o corretor não aceita não, tá? Ele tá brigando comigo aqui. Já vou, hein? Oi, gente, tudo bem? Boas tardes. E aí, vou fixar. Vamos fixar. Tudo bom, gente? Sérgio, já vou te chamar. Deixa eu só te pegar de volta aqui. Já vai entrar. Tudo bem? Oi, gente, boa tarde. Oi, Sérgio. Oi. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Que bom falar com você. Que bom estar aqui. Igualmente, igualmente. Eu e Carla Coscarelli falamos de você outro dia. A gente se encontrou depois de muito tempo e ela estava contando aí das suas proezas. Que bom, que bom. Foi uma conversa muito gostosa que eu tive com ela, com o Jônio e com a equipe do Redigir. Eu acho que surtiu efeito aí. É, ela já veio falar comigo. Ah, e tal, o Sérgio tá fazendo um trabalho muito legal lá. Eu falei, opa, aula aberta. Vamos convidá-lo, né? Obrigado por topar, viu, Sérgio? Obrigado. Claro. Se dispor aí a falar com a gente. Tô esperando que o pessoal já tá entrando aqui. Vim, já tem mais de 20 pessoas. Gente, esse é o projeto aula aberta. É um projeto de extensão do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. Da mesma rede do IFPR, onde o professor Sérgio dá aula e tá fazendo coisas legais. Vocês viram aí que o título tem a ver com o currículo inovador, né? Ele vai explicar isso aqui pra gente. Eu acho que já tem aqui as nossas estagiárias maravilhosas, que vão ajudar a gente a recolher aqui perguntas e tal. Eu peço a vocês que, se quiserem conversar e fazer pergunta, passam aí no balãozinho. Tem um balãozinho aí como interrogação. Isso ajuda muito a gente aqui, porque as pessoas vão entrando e vai passando muito rápido. Às vezes eu não consigo anotar tudo. Então eu peço, por favor, que vocês escrevam no balãozinho da interrogação, que as perguntas já ficam separadas. Tá bom? O nosso aula aberta tem o apoio inestimável da Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário. E foi por causa de um... Já conhecia o Sérgio, né? Das baladas acadêmicas aí, né, Sérgio? Que não tem mais, só virtual, né? Mas a gente já tinha conversado e tal. E um dia desses, conversando com a Carla Coscarelli, ela falou de umas coisas a mais aí que ela estava sabendo do trabalho do Sérgio no Instituto Federal do Paraná. Ele está no campus em Jacarezinho. E vai explicar pra gente aqui direito essa coisa toda. Sérgio, obrigado de novo por topar. Nós temos aí uma hora, mais ou menos. E eu vou te pedir pra começar contando a sua trajetória. Você é doutor. Não é um negócio muito formal, então eu não fico aqui lendo látios, sabe? Claro, claro. Aliás, nem tem. Gosto disso. Não, o Lato já... Sumiu o Lato. Mas aí parece que já apareceu, mas a ideia é você falar sobre a sua trajetória, né? Como você foi parar também no IFPR. E o que você está desenvolvendo lá que tem a ver com currículo inovador? Tá, legal, Ana. Ana, obrigado mesmo pelo convite, tá? Eu, pra mim, é sempre muito bom. Eu falei pra Carla esses dias, nessa conversa que eu tive com ela e com o Jônio, né? E com o pessoal do Redigir, que não só pra mim, mas pros meus colegas também, né? É sempre um prazer muito grande poder dialogar e dividir essa experiência bonita que a gente está vivendo aqui em Jacarezinho, tá? Bom, rapidamente, né? Porque a gente tem um tempo que não é muito favorável, né? Por conta da uma hora de Instagram que a gente tem aí. Mas eu sou do Paraná, eu resido na cidade de Jacarezinho. onde trabalho no Instituto Federal desde o ano de 2012, tá? Então, eu estou no Instituto, né, desde o ano de 2012. Fiz a minha formação na Universidade Estadual do Mar de Pioneiro, que é em Jacarezinho. Então, acabei me formando lá e voltando pra trabalhar na mesma cidade. A minha formação é em letras, né, pela universidade. Na sequência, eu fui fazer uma especialização na área de ensino de línguas. E, posteriormente, né, a esse curso de especialização, eu fiz o meu mestrado na Universidade Estadual de Londrina, na famosa UEL, né, em estudos da linguagem. E, naquele momento, eu comecei a me interessar muito pelas questões que dialogavam com o uso de tecnologias na sala de aula. Eu tive aí a graça, né, a brilhante presença da Carla Coscarelli na minha banca, no mestrado, né, isso em 2012. E, na sequência, eu acabei migrando pra uma pós-graduação em psicologia. O meu doutorado é em psicologia, né. Uma área que eu sempre admirei muito e que encontrei lá na Unesp de Assis uma linha de trabalho que pudesse continuar esse diálogo com as tecnologias, né. Fiz um trabalho muito gostoso, muito interessante, muito produtivo lá, encerrando em 2016. E, em 2017, né, eu encerrei aí um trabalho também na Universidade Estadual de Maringá, num pós-doc, em que eu fui estudar um pouquinho do Bakhtin, né, pra entender um pouquinho o conceito de entonação, e que me fez abrir muito, muita cabeça em relação ao que se produz nas redes, né, o que nós, enquanto educadores, aí, orientamos a moçada, né, a garotada a produzir na sala de aula e também fora dela, né, nas redes sociais da internet. Bom, essa é a minha trajetória, né, bastante rápido aqui, pra gente ganhar tempo pra eu contar pra vocês essa história, né. Currículo Inovador, apareceu esse nome aí na Arte de Divulgação, né. Exatamente, eu trouxe esse título, né, eu sugeri esse título pra Ana, porque esse título, ele faz parte de um material que eu e dois colegas publicamos, né, há quatro anos atrás, três anos atrás, que carrega um pouco esse nome, né, algo semelhante a esse nome. Acontece que nós tivemos uma experiência muito interessante, estamos tendo ainda essa experiência muito bacana aqui em Jacarezinho, porque no ano de 2013, na verdade, 13, 14, houve uma inquietação dos professores no Instituto Federal de Jacarezinho, porque nós estávamos assistindo de camarote uma evasão muito grande dos estudantes na nossa escola. Veja que eu tô falando de 2013, numa época em que o Instituto Federal tinha recursos de todos os sentidos, né, investimentos mesmo dentro da instituição, e nós percebíamos que não adiantava termos investimento, termos computadores de ponta, salas de informática com computadores pra todos os alunos, com Wi-Fi pra todos os alunos, ar-condicionado na sala de aula, professores muito bem formados, e nós estávamos tendo uma evasão grande, alunos que não permaneciam ali, não queriam estar ali, e existia um peso, né, desses estudantes que estavam com a gente lá, eu até contei isso na conversa que eu tive com a Carla, que teve uma semana que nós tivemos quatro vezes na semana a presença do SAMU na escola pra atender uma ocorrência de estudantes nervosos mesmo, com semana de prova, daí desmaiavam, tinham ataques de euforia, e aí a gente, claro, tinha que ligar pra atendimento, né. Veja, eu tô falando de uma escola, né, uma escola que começou a dizer pra todos os professores, olha, tem coisa acontecendo aí que não tá legal, né. E aí, diante desse cenário todo, acontece um outro fato, né, que nós tivemos a presença de um reitor, né, temporário, né, nós estávamos numa transição muito bagunçada de gestão dentro da instituição, na época, né, e então chega um reitor e faz algumas alterações em vários aspectos dentro da casa. E uma das coisas que ele pontuou era que nós precisávamos diminuir a carga horária das disciplinas, das disciplinas da base curricular não técnica. A técnica nós não podíamos mudar, porque tinham lá todas as exigências dos conselhos, né, vou dar um exemplo da eletromecânica, que é um curso que a gente tem aqui, né, a gente não poderia mexer na carga horária de eletromecânica, porque o conselho não permitiria a certificação desses estudantes se diminuísse a carga horária. Então surge a necessidade de diminuir a carga horária das disciplinas básicas, né, do núcleo comum, como a gente chama. E aí vem a pergunta, e aí, vamos diminuir carga horária de qual? E aí eu não preciso nem responder pra vocês, que veio na hora, né, tira filosofia, tira educação física, tira sociologia, artes, diminui a quantidade de aulas de artes, né, e vamos aumentar matemática e português. E aí houve uma inquietação, eu gosto dessa palavra, né, houve uma inquietação muito grande do grupo, né, e disse, poxa, e aí, né, como assim? Quem é que diz qual é a disciplina que deve diminuir a carga horária, né? Quem foi que disse que a arte é menos importante que matemática? Que sociologia deve ser diminuída a carga horária e não a de português, por exemplo? E no meio dessas inquietações e dessas perguntas todas, o colegiado todo resolveu sentar, conversar, e isso naturalmente veio de um incômodo da gestão naquele momento, né, da coordenação de ensino, da direção de ensino, e foi então criado grupos de trabalho, que a gente chamou de GTs, os três GTs que deram aí força pra que tudo isso que eu vou contar pra vocês iniciasse. Organizou-se, então, o primeiro GT, chamado de GT Currículo, né, que, então, ia estudar essas questões, né, quais são as disciplinas que ficam, quais são as que saem, qual a carga horária que diminui, o que nós vamos ensinar, o que nós vamos tirar. Então, o GT Currículo, dentre outras coisas, né, ficou com essa responsabilidade. O GT Identidade, né, foi estudar um pouquinho junto da comunidade, qual é a nossa, qual é a identidade que nós temos aqui na instituição, né, como nos reconhecem, o que falta, o que sobra, como é que a comunidade, como um todo, tá reconhecendo o Instituto Federal de Jacarezinho? Uma escola com tantas coisas interessantes aos nossos olhos, mas que não tá fazendo a permanência das crianças aqui, né. E o outro GT, que é o GT Avaliação, porque uma das coisas que nós questionávamos muito é que muitas saídas, né, da garotada, se dava por conta da forma como nós avaliavamos, né. Então, era preciso fazer uma leitura, é uma releitura de como acontece a avaliação dentro da casa. Então, três GTs, né, o GT Avaliação, o GT Currículo e o GT Identidade. E daí surge uma novidade, né, diante de algumas reuniões, diante de algumas situações, foi decidido, foi pensado em fazer uma reestruturação, em todos os aspectos, né. Então, vamos pensar na identidade, vamos pensar na avaliação, vamos pensar no currículo. E aí decidimos que nenhuma das unidades curriculares, que é o nome que nós damos, nós não chamamos de disciplina, tá, nós não chamamos de disciplina, a gente chama de unidade curricular, nenhuma das unidades curriculares, ou até a gente pode pensar no antes, né, nenhuma das disciplinas, até virar unidade curricular, perderia cargo horário. Nós iríamos ter cargo horário, todas as cargas, né, iguais, todas, e os estudantes é que escolheriam as unidades curriculares, e aí vocês podem entender como disciplina, se quiserem, depois eu explico melhor, né, que querem participar. Agora tem um porém. Eles tinham uma cargo horário, eles têm, né, até hoje, uma cargo horário obrigatória das técnicas, que não se mexe, por conta do óbvio que eu expliquei agora há pouco, e eles têm que fazer o cumprimento de uma carga horária dentro daquilo que a gente tem como grupos de trabalho. Vou dar um exemplo pra vocês. Nós temos CN, que a gente chama, Ciências da Natureza. Todos os estudantes, pra serem certificados como concluintes, né, do ensino médio, eles precisam ter uma carga horária X dentro das unidades oferecidas em Ciências da Natureza, tá? E aí nós temos aí um bloco de disciplinas dentro desse grupo chamado Ciências da Natureza. Eles precisam cumprir também a mesma carga horária X igual a CN, Ciências da Natureza, né, no que a gente chama de CL, Códigos e Linguagens. Então eles precisam, ao final do curso, ter aquela carga horária concluída dentro de Códigos e Linguagens. E também no que a gente chama de CH, que é de Ciências Humanas. Então, dividido esses três blocos, a gente deixa claro pra eles, moçada, vocês podem migrar, vocês podem olhar praquilo que vocês querem fazer, mas vocês têm que ter equilíbrio, né, pra que ao final, na conclusão do curso de vocês, vocês visitem esses três grupos com a carga horária que precisa minimamente, né, pode até ultrapassar, mas no mínimo vocês têm que frequentar essa carga horária. E aí acontece que, eu vou dar um exemplo de onde eu estou, né, eu permaneço no grupo de Códigos e Linguagens, e junto comigo, que Códigos e Linguagens está aí com letras, educação física, artes, né, as linguagens estão todas em Códigos e Linguagens, tá. Então, nós, professores de Códigos e Linguagens, nós nos reunimos a cada semestre, certo, e nós decidimos o que é que nós vamos oferecer pra aquele semestre, pros estudantes. Então, a gente faz um levantamento de carga horária, né, da carga horária dos professores, e a gente, então, cria, essa é a palavra, a gente cria uma unidade curricular que atenda àquela minha disciplina, que é, no caso, língua portuguesa, e a gente vai chamar de unidade curricular. E aí, nós apresentamos com antecedência para todos, né, e eles vão olhar lá, olha, essa unidade curricular do professor Sérgio, ela é interessante pra mim, eu gosto disso, eu acho que isso é bacana, é divertido, eu vou aprender com isso, é algo que dialoga comigo. Beleza, eu me matriculo com o Sérgio naquele semestre. Ou eu vou olhar aquela apresentação do professor Sérgio, e vou dizer, não, não é isso que eu gosto, eu gosto aqui do professor Wagner, porque ele tem educação física, e a educação física trabalha com coisas que dialogam comigo, então eu não vou fazer a do Sérgio, eu vou fazer a do professor Wagner, que está dentro de códigos e linguagens. Então, esse estudante, ele é convidado semestralmente, a conhecer um leque de oportunidades pra se matricular e passar o semestre. Como que isso funciona na prática para o estudante, que é algo que pode ser que esteja pintando dúvidas pra vocês aí, né? Os estudantes, eles têm três encontros por período, e aí nós carregamos mais no período da manhã, tá? A tarde tem algumas, principalmente as técnicas, mas tem algumas também da matriz curricular na parte da tarde. Mas no período da manhã, vamos pensar assim, eles têm três aulas, tá? Então, eles entram às 7h20 da manhã, saem meio-dia e meia, e nesse intervalo, né, eles têm três encontros de uma hora e meia, tá? Então, eu vou criar nomes aqui, né? O Sérgio tem a primeira aula com eles, e depois eles têm um intervalo de 20 minutos. A Ana Elisa tem a segunda aula com eles, e eles têm de uma hora e meia também, e mais um intervalo de 20 minutos. E a Carla Coscarelli apresenta mais uma unidade curricular aqui no terceiro horário, e aí eles vão embora, tá? O interessante de vocês saberem de como isso funciona na prática, que é o seguinte, se eles têm aula comigo no primeiro horário da segunda-feira, eles só vão se encontrar comigo novamente na próxima semana, na próxima segunda-feira, tá? Eles podem até se encontrar comigo de novo durante a semana. se eles se matricularam em outra unidade que eu ofereça. Mas aquela unidade que eu ofereci na segunda-feira, no primeiro horário, só vão ter o encontro novamente na próxima semana. Então, eles têm esse encontro de uma hora e meia. E dentro desse combo, né, tem umas novidades. Por exemplo, os alunos se matriculam conforme a sua vontade, não porque eles entraram no ano de 2018, 2019, eles são tudo junto e misturado. Então, a gente tem numa unidade, alunos que entraram agora, nesse ano, e aquele veterano que já está indo embora. Então, a gente costuma dizer isso no projeto do curso, que a gente trabalha com multietariedade, né, eles estão todos misturados, né, a secretaria acadêmica tem todo o controle disso, obviamente, né, mas eles migram para onde eles quiserem. Tem alunos, por exemplo, que chegam lá do nono ano, né, para nós, e eles olham lá uma disciplina de inglês avançado e eles acham que, poxa, eu posso fazer inglês avançado. Não é porque eu estou entrando agora que eu não posso. Eu já fiz curso de inglês fora, né, sou bom no inglês, não vou entrar no inglês básico só porque eu estou entrando agora no primeiro ano. Então, a gente gosta muito de usar um termo assim que uma das coisas mais significativas para nós nessa criação, né, é essa postura autônoma que os alunos têm, né, de poderem estar aqui, de desistirem ali, de criarem a autonomia para fazer essa outra ou não, né. Nós temos a figura do tutor dentro desse contexto todo, que é um professor que senta com eles, que organiza as disciplinas, dizendo, olha, você fez muita carga horária de CN, vamos diminuir aqui, vamos colocar mais carga horária de CL no próximo semestre, né. Olha, companheiro, você foi mal aqui na unidade de matemática, então vamos melhorar, vamos voltar a fazer uma matemática básica para você reforçar um pouquinho aí. Então, a figura do tutor é uma outra presença importante dentro dessa história que eu conto para vocês, porque fez com que nós, de certa forma, dessemos atenção mais de perto para os estudantes. Então, todos os estudantes da casa tem a figura do tutor, né, esse professor que tem essa carga horária no seu plano de trabalho, da tutoria, para atender essas necessidades. Não é o estudante que vai se virar sozinho dizendo, não, eu vou escolher aqui, eu vou fazer isso aqui. Não, o tutor sempre orienta, mas a decisão é sempre do estudante. Outra coisa bacana é que nós criamos algumas unidades curriculares no sentido literal da palavra, criamos. Eles não têm, por exemplo, aula com o Sérgio de produção de texto, leitura e produção de texto. Uma das unidades criadas lá em 2016 e que se mantém até agora se chama Curtir e Compartilhar Ideias para Além das Redes Sociais. Então, entendam que é o professor de língua portuguesa, que está apresentando para eles uma discussão sobre prática de leitura e escrita para além daquilo que eles produzem normalmente aí no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu Facebook. Então, toda essa discussão, na semana passada eu tive um diálogo muito bonito com o Jônio, né, ele teve com a gente na pós-graduação fazendo uma fala com os nossos alunos sobre sociedade de consumo. Então, é aquela pegada. É eles entenderem o que é que as telas têm apresentado, né, como é que nós temos lidado com o que as telas têm apresentado. Então, toda essa discussão está presente nessa aula que não se chama Língua Portuguesa, né, se chama Curtir e Compartilhar Ideias para Além das Redes Sociais. E nós temos, Ana, em algumas situações, não são poucas, né, nomes das unidades muito comuns, como, por exemplo, eu falei agora há pouco uma, inglês básico, inglês intermediário, inglês avançado, né. Se você pegar, por exemplo, a bússola, né, que é o material que a gente costuma entregar para os alunos, tem lá, por exemplo, Matemática 1, Matemática 2, Matemática 3, tá. Então, os nomes, eles podem ser criativos ou não, tá. Eu tenho aqui, inclusive deixei no jeito, aquele dia com a conversa com a Carla, eu não tinha preparado isso, mas eu vou ler para você aqui no material alguns nomes diferentes que eles, no semestre, abrem o que a gente chama de bússola, esse documento orientador de o que eles podem estudar no semestre, e eles vão fazer. Por exemplo, tem uma aqui, ó, chamada Pedra Sob Pedra. É o nome da unidade. Eles estão matriculados em Pedra Sob Pedra, tá. A outra unidade que eles têm aqui, Promoção de Saúde no Mundo do Trabalho. Provavelmente, né, pelo nome da professora, o professor, é uma unidade de CL, do professor Wagner, que é de Educação Física. Tá. Tem uma outra aqui, do professor Rafael, que é da área de História, que diz assim, Sociedade de Consumo, quanto custa a felicidade? É o nome de uma unidade, tá. Tem uma, ó, de filosofia da professora Fernanda, que se chama Machado de Assis, um filósofo. Então, nós, educadores, nossos docentes, nós temos a, a liberdade criativa de batizar a nossa unidade pelo nome que a gente achar que chama atenção, que, que, que prenda, né, que chame mesmo, que venda, né, a unidade. E é muito bacana, Ana. Só um pouquinho. Essas unidades, então, duram seis meses. Seis meses. Seis meses, e assim, muitas delas, muitas, a maioria, ela é ofertada de novo no próximo semestre. Sim. Pode fazer umas perguntas aqui, assim, que já, já me, já tô coçando aqui. E o que que aconteceu com a evasão? Nós melhoramos muito, muito. Agora, tem uma coisa bacana sobre falar, sobre evasão. a Carla, se eu não me engano, fez a mesma pergunta, sabe? Existe evasão? Existe. Agora, o que que acontece na evasão? Aquele estudante, ou até mesmo a família do estudante, tá, entra no primeiro ano e conhece, porque a gente faz todo um trabalho de divulgação das famílias, pra que eles entendam o processo, como funciona lá dentro. Alguns pais compram a ideia, outros tem um pezinho atrás, né? Eu vou dar um exemplo bem pontual pra você antes de responder tua pergunta. Quando os pais, às vezes, sabem que o filho tá chegando na escola e que nós não temos aquele sinal, aquele barulho de sinal, dizendo, olha, agora é a hora do intervalo, agora é a hora de voltar, alguns pais chegam a procurar a gente pra dizer, olha, vocês vão ter problema com o meu filho, porque se ele não tiver o sinal, o barulho, dizendo que tem que voltar, ele não vai voltar. A gente diz sempre pros pais na primeira reunião, fique tranquilo, talvez ele tenha problemas no primeiro mês, no segundo mês, no primeiro bimestre, mas ele já vai entrar na linha, porque nós trabalhamos com autonomia, né? Nós vamos mostrando pra eles que são eles que decidem se terão ou não problema em estar fora da sala e não entrar na hora certa e não entregar o trabalho. A gente cuida muito disso, tá na mão de vocês, tá? Então, não vai ter inspetor de aluno, nada disso, a gente tem toda uma equipe lá, mas o nosso diálogo com os estudantes é assim, tá na sua mão a decisão de como é que as coisas vão acontecer. E nós temos casos, sim, com certeza, de estudante e até família que de repente chega em um determinado momento e fala, olha, não dá, a gente não vai avançar com esse formato. qual é a saída? Trocar de escola. Tudo bem. Tudo bem. Mas eu posso dizer com toda certeza, com toda certeza, nós ganhamos muito, muito mais do que perdemos. E uma outra preocupação que eu confesso que era uma preocupação nossa, tá? Quando da transição do modelo que a gente chama de antigo pro modelo novo, a nossa preocupação era, bom, o Instituto Federal não é uma escola que tá preparando para o vestibular. Nós não temos isso como meta, tá? Não é uma instituição que prepara o vestibular. Mas, de certa forma, todo mundo espera por isso. Seja a família, seja os estudantes. E aí, eu depois passo pra vocês o Instagram do nosso campus pra vocês verem a quantidade de aprovação. Nós temos 100% de aprovação da garotada que tá com a gente lá. Nesse modelo dinâmico, flexível, autônomo, criativo que a gente tá vivendo. Os alunos amam estar lá. Aí, a pergunta, você até já bem, mais ou menos, respondeu que eu ia te perguntar o que as famílias, né? Porque a família é um... Eu vou usar, né? Vou falar rasgado aqui. A escola costuma ser muito careta, o ensino médio é muito careta, normalmente, né? E os meninos estão falando de uma moçada, se tiver na idade regular, eles têm 15, 16, 17, às vezes, 18 anos. Isso. Não são bebezinhos, né? Eles são figuras já, né, cheias de... de... vontades e gênio, né? E não são autônomos, né? Pelo menos, uma... Com certeza. Uma X camada deles não é criada nem formada pra ter autonomia. A gente sabe que depende muito de outras coisas. Por exemplo, como é que você explica um jovem de uma camada social desfavorecida que trabalha desde os 14, 15 anos, né? Então, é claro que isso tem classe, isso tem cor, né? O que eu estou querendo dizer é que todos podem ser autônomos com 15, 16, 17. Já estão velhos. e lá no Cefete a gente... Nem sei se algum dia já teve sinal essas coisas lá. Catraca aberta, né? A instituição é muito grande, a gente tem milhares de alunos e impossível ficar, né, toriando marmanjo, né? Porque eles são marmanjos. E... E não tem esse negócio. Eles entram na sala. Né? Eles entram na sala. Eles sabem olhar a hora, né? A gente aprende a olhar a hora, sei lá, no jardim. Né? Eles sabem olhar a hora, eles aparecem. Então, assim, é uma coisa de você dar o que o cara pode pegar. Se você não dá nunca, ele não pega. Né? Ô, Ana, e isso é tão importante da gente colocar aqui nessa conversa, porque, assim, às vezes vem uma pergunta assim, né? Ah, mas então a gente vai deixar os meninos lá escolherem o que eles querem aprender. Eles são muito novos, né? Pra terem essa decisão. Poxa, nós, que já passamos dos 30, dos 40, quanta decisão errada a gente tem na vida, né? E a gente aprende com isso, né? Ah, eu vou comer um bolo ou eu vou fazer exercício físico? Ah, e às vezes ele não tem no modelo antigo, igual você tá falando aí, eu nem tô aí, né? Mas eu já tô aqui. Eles, normalmente, não têm oportunidade de experimentar, né? Exatamente. Do jeito que a coisa é, vamos chamar gradeada, né? Do jeito que é tanto que a gente fala grade curricular, né? Do jeito que a coisa é gradeada, o cara nem chance tem, né? De saber, será que eu gosto daquilo ali? Será que eu posso fazer isso aqui? Ele vai ter que fazer A, B, C, D, né? E aí, escolhe errado e tal. Eu não sei, de fato, concordo muito com você, assim, não sei se faz pessoas mais felizes você não ter experimentado nada e ter que escolher com 18 anos, né? Perfeito, exatamente. E eles são, nesse sentido, eles são tão jovens, né? Eles podem errar tranquilamente com 17, com 16. A gente com 40 não dá mais, né? Exato. Pra ficar errando muito. Eu tô pertinho dos 50 ali no... Já era, né? O que eu errei, eu errei e ficou pra trás e vai errado mesmo agora, né? Até o fim. Mas, assim, eu fiquei muito curiosa aqui porque as famílias são forças muito poderosas no conservadorismo também, né? eu fiquei curiosa e como é que ele faz com esses pais que acham que tem que ser tudo como era no século XIX. É, nós temos, sim, essa resistência, Ana, tá? Só que uma coisa que é sempre muito caro, né? Já trocou coordenação de ensino, já trocou direção de ensino no meio dessa evolução curricular, né? Mas uma coisa que é muito caro pra todas as gestões da instituição, né? Porque eu tô aqui contando pra vocês uma história que acontece em Jacarezinho, tá? Não acontece no IFPR como um todo, na cidade de Jacarezinho onde nós temos uma instituição. Mas uma coisa que é muito cara pra instituição, né? É essa comunicação com os pais. Eles sabem de tudo, né? A gente deixa muito transparente pra eles essa conversa de autonomia, essa conversa de mudança de grade curricular, de organização, de como que entra, como que sai, como que escolhe, como que está no CAL, CHC, eles sabem de tudo, né? E temos, sim, vários questionamentos e isso é muito bem-vindo, né? A família participar questionando as coisas, isso é muito bem-vindo. Mas nós não temos, assim, uma bandeira erguida de vamos voltar ao que era antes, não. Os pais confiam. Confiam. E eu volto a dizer, eu não tô aqui pintando o céu, mas aqueles que não confiam optam por tirar as crianças da escola. E nós, claro que nós fazemos uma fala bem acolhedora pra que mantenham, experimentem mais um pouco, mas também não podemos segurar a criança lá caso ela queira ir pra outra escola, né? Então a gente sempre deixa isso muito claro pra todas as famílias, assim. Nós temos um novo jeito de trabalhar aqui. Só pra vocês terem noção, Ana, uma das unidades que iniciaram lá em 2020, no comecinho de 2020, infelizmente foi interrompida, né, por conta da pandemia, foi uma unidade de culinária básica. Olha que coisa incrível, né? Nós tínhamos lá, por exemplo, um grupo de estudantes matriculados numa unidade de culinária básica pra aprender o básico, porque isso é ciência, né? Aprender a colocar uma panela no fogo e fazer uma comida, além de ser sobrevivência, é uma ciência, tem todas as disciplinas do currículo presentes ali numa panela que se acende e faz um arroz, um feijão, uma carne, né? E nós tínhamos um grupo de pais que elogiavam muito isso, dizendo, olha, que bacana, né? Que bacana é isso? E quando foi que lá atrás, na nossa escola, nós tivemos essa preocupação, né? Ou melhor, que tiveram essa preocupação conosco? Não teve, né? Eu tinha que aprender português, matemática, história, geografia e biologia, né? Não na prática, mas no que o livro didático dizia que era pra ensinar pra mim, né? Então, esse movimento, né? Esse movimento que a gente tem dentro da instituição é um movimento que, claro que assusta, claro que assusta, e inclusive é uma das coisas que eu preciso contar, né? Na época da organização desse projeto político, né? Desse projeto curricular, o pessoal, eu estava de licença nesse período, né? Eu estava me capacitando, mas os professores, principalmente os gestores, mandavam esse material para a reitoria, né? Para uma análise, para uma... E tinha retorno, tinha várias pessoas lá em cima na gestão que diziam vocês estão ficando loucos, não é por aí, né? Como assim? Não, isso não pode, isso não pode. E o pessoal aqui do Instituto Jacarezinho foi tão ponta firme, né? em acreditar naquilo que estavam fazendo que devolviam para a reitoria dizendo a gente tem uma LDB aqui, ó, que nos auxilia e que nos fundamenta, né? A gente pode, a gente pode quebrar com os 45 minutos de aula, a gente pode mudar, a gente pode fazer. E a LDB foi a fundamentação mesmo que disse para nós, né? Continuem por aí. Até que chegou uma hora com todo o respeito, né? Eu sei que tem algumas pessoas aqui, mas é respeitosa na mesa da minha fala. Teve uma hora que eles cansaram, disseram, deixa esse povo de Jacarezinho pôr para rodar isso aí. E a resposta, Ana, foi tão boa, né? E está sendo até hoje porque a gente vê retorno das crianças no que diz respeito à participação, né? A gente não tem dentro da instituição, né? Casos explícitos de... Essas coisas que são muito comuns em escola, desavença com o professor, enfrentamento, sabe? Tem coisas que a gente vê... Claro que lidando com gente, independente da idade, a gente sempre vai ter aí um atrito, um foguinho que nasce. Mas perto de algumas coisas que a gente vê em outras escolas, nós não temos isso lá. E eu, particularmente, atribuo isso a essa forma dialógica que acontece lá dentro. Essa reciprocidade, esse respeito que nós temos com os estudantes e que, naturalmente, eles têm com os professores também, né? Então, nós já temos seis anos do projeto novo acontecendo e temos recebido visitas de muita gente. Inclusive, falei já para a Carla, ficou toda empolgada. Fica aí o convite para vocês também. Deixa essa pandemia acabar e venham para cá, tá? Porque eu vou usar as palavras do professor Hugo, que é um grande companheiro aí de trabalho, né? E um dos idealizadores dessa revolução toda. Ele fala assim, a gente gosta de falar, a gente gosta de apresentar trabalho, de expor todo esse trabalho, mas nada melhor do que virem aqui para ver de perto. E não precisa nem avisar. É chegar, bater na porta, só chegar. Venha ver como as coisas acontecem na prática para vocês entenderem que nós não estamos inventando, exagerando e mentindo em nada. Chega, abre o portão, entra ali, vamos passear. Aí vocês vão ver como as coisas estão acontecendo. Deixa eu te falar, o Erinho está falando aqui que esse tipo de coisa tinha que chegar em outros lugares, ele é professor do Estado, em Pernambuco. Eu também acho, Erinho, essas coisas tinham que... Mas tem que ter alguém para pilotar, né? A Helga Batista, falando que é professora no IF Fluminense, em Bom Jesus, de Itabapuana. também estava curtindo aqui. Poxa, que legal, autonomia e tal. Eu quero dar um beijo no Rafael Coelho, não sei se ele ainda está aqui, ele apareceu aqui no comecinho, foi meu orientante de mestrado não sei quantos anos atrás aí. Obrigada, Rafael. O Rafael veio só para me cutucar ali uma hora. E o Diebe andava por aí também, Messias Diebe, professor maravilhoso. não sei se ele ainda está. Tem nove perguntas aqui na caixinha. Pessoal, eu peço para vocês fazerem pergunta dentro da caixinha do balãozinho aí de interrogação, que elas já ficam separadas aqui para mim. Ana, deixa eu te interromper, só para te falar uma coisa importante para quem está participando com a gente aí, tá? Eu sei que o nosso tempo aqui é curto, mas todas as perguntas que vocês tiverem, que porventura não forem respondidas aqui, o pessoal que está acompanhando, depois me segue aí no Instagram, vamos ser amigo e a gente troca figurinha por ali, tá? Nos eventos que eu tenho participado, o pessoal acaba me seguindo no Instagram e depois manda no direct algumas perguntas e para mim vai ser um prazer responder todas, tá? Ótimo. Gente, tá? É só seguir ele aqui, ó. A Helga está perguntando o seguinte, agora, ó, vamos tentar responder as nove, Sérgio? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Helga disse o seguinte, agora, durante a pandemia, como é que está funcionando esse sistema de escolhas? Está assim? Sim, nós temos aquilo que a gente chama de bússolas virtuais, tá? Então a gente encaminha, é um formulário feito lá no Google Forms mesmo, né? Com todas as disciplinas, né? E cada tutor manda as suas unidades, desculpa, cada tutor manda a bússola para os doutorandos com todas as unidades oferecidas naquele semestre e faz uma reunião, né? Semanal, a gente tem reunião com os tutores para que eles possam escolher. Então é tudo feita virtualmente. Está tudo rolando, né? A Babi Costa perguntou perguntou se os alunos valorizam essas aulas, porque na experiência delas essas aulas sempre são deixadas de lado. Eles amam as aulas, amam de coração. E eu digo mais, tem momentos durante o semestre que nós deixamos abertos para que eles assinalhem para nós o que é que eles gostariam de aprender, tá? E aí eles têm a oportunidade de jogar assim, olha, ah, por que vocês não fazem aí? Vou dar um exemplo. Na minha aula, certa vez, eles disseram assim para mim, professor, eu dava aula de literatura para eles, né? E eu tinha algumas unidades. Meu nome é Sérgio Vale da Paixão e eu tinha lá uma unidade com eles que era Literatura Com Paixão, tá? E aí, nessa unidade, a gente tratava de vários assuntos das escolas literárias. Uma vez, um menino chegou em mim e disse assim, professor, por que você não oferece uma aula de literatura que fala só sobre música, né? Então, vamos trabalhar com música. Pronto, eu e um outro professor fizemos uma unidade compartilhada, porque isso é possível também, né? E aí nós oferecemos um semestre de diálogos de literatura e música. E aí eles piraram, né? Porque eu recebo de vez em quando pedido disso. Esse semestre, umas meninas do ensino médio falaram comigo, será que podia fazer alguma coisa com letras de música? Gostam demais. são muito interessados. Eu, engraçado, ela falou, me lembrei que eu dei aula fora do médio, eu dei aula 5 ou 6 anos na engenharia e eu dava optativas na engenharia. Olha a encrenca, né? E principalmente na engenharia de computação. E eu dava umas optativas lá de escrita para web, umas coisas que não eram de engenheiro. Sim, sim. Lotava. 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 Era muito legal. Muito legal. Saia do convencional, né? Saia do técnico, assim, era um negócio interessante. Isso já tem bastante tempo, eu não dou aula na engenharia há muitos anos. A Carla Veloso está perguntando se essas aulas são todas presenciais ou no virtual, como que é? São todas presenciais no período sem pandemia, né? Mas nesse período de pandemia estão todas virtuais. Nós usamos dois caminhos, né? ou o Google Classroom ou o Moodle. São as duas plataformas utilizadas. Mas por toda a pandemia. Ela perguntou aqui se podia ser num Ava. Então é, né? Sim. As metodologias de aula, a roda as letras, está perguntando. As metodologias de aula também mudaram? Mudaram. Uma das coisas que a gente sempre fala quando perguntam para nós sobre isso é assim. A gente fez muita capacitação para os professores, entre nós, né? Chamamos pessoas, dialogamos e tudo mais. Então tudo isso é muito bem-vindo, né? Mas entendam, e eu sei que vocês sabem disso, eu posso ter a melhor das capacitações metodológicas e conhecer aquela metodologia fantástica. Se eu não quero, eu entro na minha sala de aula, fecho a porta e dou aula do meu jeito. Então cada professor, apesar de ter mudado sistema de avaliação, aprendido muita coisa, tem alguns professores ainda que se mantém no tradicional, aquilo que a gente chama de convencional, não tradicional, né? E nós respeitamos isso. Uma vez que nós damos autonomia para os estudantes, mostramos o que é possível e o que não é possível, acreditamos também que o professor tem esse posicionamento. Se ele não quiser, ele quer usar somente a tecnologia da lousa, né? A sala de aula com alunos um atrás do outro, que assim seja. Pode também, né? A Josiane está dizendo aqui que está acompanhando a conversa de Sainhoró, Pernambuco, e que essa live a encheu de esperanças e ideias. Isso, Josiane. Que coisa boa. É. Fala comigo lá depois, Josiane, vamos trocar ideia. Tem mais pergunta aqui. A Roberta Santos está dizendo que no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, aqui em Diamantina, está sendo adotada uma proposta baseada na experiência daí. Exatamente. Inclusive, a Deusete, que é a coordenadora aí de vocês, a pedagoga, ela já teve em vários eventos comigo fazendo o compartilhamento, né? O pessoal do IFNorte de Minas esteve aqui conosco em Jacarezinho fazendo aí uma imersão. Então, muito o que vocês fazem aí já é reflexo do que conheceram aqui. Muito legal. Nós tivemos... Diga. Nós tivemos a visita do pessoal da Secretaria de Estado de Educação da Bahia. Eles tiveram uma semana conosco aqui participando ativamente em sala de aula, nos corredores, conversando com aluno. Foi lindo, lindo, lindo. A Roberta está falando aqui que está dando certo lá no IFNMG. Gente, quem quiser fazer pergunta, por favor, usa aí o balãozinho com a interrogação que a pergunta fica separada aqui para mim. ainda temos... Deixa eu dar uma dica para vocês. Por conta dessa plataforma Instagram que a gente está usando aqui, desse suporte aqui, é um pouco diferente de outros. Mas depois, caso vocês tenham curiosidade, entrem no YouTube e digitem lá IFPR Jacarezinho e coloquem na frente Sementes da Educação. foi um documentário que a TV Cultura fez certa vez e teve com a gente contando um pouquinho dessa história. Eu encaminhei o link para a Carla, depois posso encaminhar para a Ana também, mas é fácil de encontrar. Sementes da Educação e IFPR Jacarezinho. E aí vocês vão encontrar um documentário bem... Muito legal. A Gisele. Ô, Gisele, aqui embaixo, onde tem o aviãozinho, a câmera, tem um balãozinho para fazer pergunta. ela está na dúvida aqui. Mas eu estou te vendo, viu, Gisele? Se quiser fazer aí, eu estou vendo aqui. Sérgio, me fala uma coisa, a pergunta também que não quer calar. A gente está vendo aí o lance aí do novo ensino médio, tem uma propaganda do governo federal e tal, né? Tem a ver? Não tem a ver? Vocês estão fazendo uma outra coisa. Como que é? Ana, é bem engraçado, porque a proposta do novo ensino médio, ela veio exatamente na mesma data da nossa revolução aqui, né? E aí nós tivemos uma oportunidade de o nosso diretor-geral, o professor Rodolfo Fiorucci, ele esteve no congresso fazendo uma apresentação, né? Junto com o pessoal da educação que estava envolvido com o novo ensino médio. E aí nós, ele, na fala dele, ele apresentou, né, os prós, os contras e disse o que nós pensávamos sobre isso, né? Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, muito do que aparece na proposta do novo ensino médio, inclusive, inclusive, na proposta do novo ensino médio, eles fazem referência à expressão unidade curricular. E eles só fazem isso porque nós, o Rodolfo estando lá, deu essa deixa, né? E eles permitiram inserir isso no documento. Então, assim, não estamos fixados nele, não estamos fazendo reflexo dele, muito pelo contrário, tá? Foram coisas distintas, criadas próximos do mesmo período, mas com coisas distintas aí. Então, não estamos dialogando com o novo ensino médio, não. Tá. Deixa eu ver, a Carla fez uma pergunta, Carla Veloso, pergunta se na volta do, quando voltar para o presencial, vocês vão continuar com o Moodle e o Google Classroom? Olha, nós estamos aí esperando um retorno da comissão do COVID, né, que faz essas organizações, e assim, se voltarmos esse ano, né, que existe uma possibilidade aí por setembro, e voltar presencial, a gente abandona o AVA, tá? 100% estaremos presentes aí. Agora, não sei como que vai ser organizado isso, se for preciso, a gente vai dar continuidade, sim, a utilização desses meios, né? Vocês não têm, assim, nada que, sei lá, vocês queriam manter no, sei lá, no Classroom, por exemplo, alguma coisa que funcionou? É, até agora, Ana, não foi feita essa discussão, tá? Eu posso te dizer com toda certeza, assim, que grande parte dos professores não está muito feliz com as interações nesses ambientes virtuais, tá? Nós tivemos uma reunião na semana passada e, assim, foi bem pesada a reunião porque os estudantes estão, estão distantes, tá? Estão distantes. Muita atividade sem fazer, né? Talvez por falta de orientação, talvez por falta de vontade, mas existe lacunas aí na utilização desses ambientes, né? Do Google Classroom principalmente, né? Então, não foi feita ainda essa reunião para discussão sobre a possibilidade de mantermos ou não, né? Mas é possível que aconteça. Gente, a Alícia, ei, Alícia, tá colocando os links do que o Sérgio falou, tem o link aqui dos Sementes da Educação. Alícia, põe para nós aí o e-mail para o pessoal que quiser certificado dessa live do Aula Aberta. Se alguém quiser certificado de participação, gente, participou aqui ao vivo, a gente recebe e-mail, você manda seu nome completo e o pessoal faz o certificado, tá? É um projeto de extensão do CFET-MG, a gente emite, vejo que vocês mandem e-mail aí. A Babi está perguntando, está falando o seguinte, estou pesquisando sobre essa lacuna. Ela está querendo entrar em contato com você, vai entrar, viu, Cé? Entra lá, depois eu passo o e-mail, mas pode entrar ali pelo direct do Instagram, que é um caminho bom e fácil também, daí eu te passo as informações de como a gente conversar por WhatsApp ou qualquer outro e-mail. O que mais? Espera aí, tem mais gente aqui. Ó, a Alice colocou o e-mail aqui, viu, gente? Quem quiser certificar, Roberta. Roberta está dizendo, penso que devem pensar na possibilidade de manter algumas atividades virtuais, porque tem disciplina que funcionou legal, né? A cada lugar vai ter uma experiência, né? Exato, eu acho uma excelente ideia. Tem muita coisa, né, que a gente pode trabalhar por lá. Algumas leituras, algumas atividades, né? É um ambiente muito bacana que só soma, né? Eu gosto, eu não posso negar, não. Eu gosto. Deixa eu ver aqui. Gente, se puder fazer pergunta, deixa eu olhar aqui. É muito legal, né, Sérgio, ver essa coisa, ver isso acontecer, né? Os meninos têm interesses muito variados, né? Você tem quantos alunos em sala, assim, quando alguém vai para uma unidade dessa que você propõe? Nós estabelecemos, Ana, que a nossa oferta, ela pode ter até 35 estudantes em sala, tá? Até, né? Não ultrapassamos isso por conta do espaço físico mesmo e tudo mais. Mas isso é muito, muito relativo, assim, porque em algumas situações, né, a gente tem, por exemplo, 10 estudantes matriculados em uma, 35 na outra, 5 na outra, né? E elas funcionam da mesma forma. É claro, de repente a gente tem lá uma, vamos dar um exemplo, né? Aí a gente tenta negociar e migrar esses dois para uma outra para a unidade ter, exatamente. Mas é um limite máximo de 35 estudantes por unidade. Sim. Muito legal, Sérgio. Pelo jeito, tá dando frutos, né? Já veio para outras informações. Tá muito legal, muito legal. E assim, ó, como uma mensagem final, porque eu acredito que a gente tá indo para o encerramento do horário, né? E o Instagram acaba nos cortando aí se a gente passar de uma hora, eu acho, né? Eu quero dizer, assim, que é uma experiência riquíssima, tá? Eu aqui, nesse tempinho que a gente teve, eu tive a oportunidade de apenas fazer um breve resumo para vocês do que é que está acontecendo. nós educadores somos felizes por termos desbravados, porque foi realmente uma luta, nós encaramos, né? Uma situação cheia de percalços, de pedrinhas que vieram atrapalhar, né? Não pode, isso aqui é difícil, e tudo mais. E nós sempre tivemos um pezinho atrás também, um pouco de medo. Será que a gente tá fazendo a coisa certa? Será que nós estamos acertando? Será que a gente vai depois lá na frente ver que, poxa, foi só uma doideira e vamos carregar esse peso pra sempre? E hoje, passado aí cinco, seis anos, né? Dessa estrutura renovada, a gente tem o maior prazer em fazer isso que eu tô fazendo hoje aqui, que é conversar com professores que têm a mesma força, né? Que têm a mesma possibilidade de iniciar um movimento, iniciar uma revolução, né? Nas escolas aí que estão presentes. Então, todos vocês que hoje participaram dessa conversa, né? Eu convido vocês, então, a continuar esse diálogo comigo aqui pelo Instagram, pelo canal do YouTube que eu mantenho, que é o Educar Com Paixão. Lá eu posto bastante coisa legal. E se quiserem saber mais, né? De tudo isso, ter material e produção que a gente faz aqui, entrem em contato comigo. Vai ser o maior prazer poder dialogar com vocês. Inclusive, se quiserem printar essa tela aí agora pra depois colocar lá nos stories do Instagram de vocês e marcar a Ana e marcar a mim, é a moda da vez, né? Faz um stories lá e depois eu vou saber que você participou. E assim, tá na hora, né? Nós estamos vivendo uma crise gigantesca, né? Em todos os setores, na educação também, uma dificuldade, enfim, essa coisa toda aí da pandemia, mas é um momento interessante pra fazer uma virada, né? Pra aproveitar a poeira levantada, né? Porque é muito difícil fazer mudanças bacanas como essa que o Sérgio tá falando pra nós aqui. mas nesse momento de crise a gente acha brechas. Então, pode ser interessante pra quem quer, né? Fazer alguma coisa e não voltar para o mesmo. Eu tenho muito pavor de voltar para o mesmo. É, vamos ver, né? Obrigada, viu, Sérgio. Gente, o e-mail da certificação tá aí, viu? Ali você colocou aqui, ó, projetaulaaberta.sefetmg.com. Essa live fica gravada aqui na IGTV do ANA Digital. A gente tira ela daqui também, põe no canal do YouTube, tá? Ela vai para o aula digital, para o aula aberta do YouTube e fica lá, porque nós temos lá um acervo grande de bate-papos que nós fizemos do aula aberta desde o início da pandemia. é um projeto que existe desde 2017, mas durante a pandemia veio aqui para o digital e não vai sair mais, porque nós descobrimos coisas interessantes também nesse ambiente. Provavelmente ele vai ser um projeto ANA Digital, né? Analógico e digital, tá? Então, por favor, se alguém quiser ver depois, rever, mandar para amigo, daqui a alguns dias essa live vai estar lá no aula aberta no YouTube com todas as referências, as nossas estagiárias maravilhosas, colocam lá todos os links e referências que o Sérgio citou, tá bom? O documentário que ele citou, algum texto que ele falou aqui vai estar lá com o link para facilitar para todo mundo. Obrigadíssima, viu, Sérgio? Obrigada aí pela disponibilidade. Sempre à disposição. E sucesso total, tomara que isso se espalhe, né? Valeu, Obrigado. Obrigado mesmo. Um abraço a todos. Até mais. Tchau. 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 Obrigado.